Boa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado. Vamos dar início a oração Noite com Maria para uma noite de sono tranquilo e agradável. Mensagem do dia 21 de junho. Estamos aqui nesta noite para meditar um pouco de todo esse amor de Deus com de Nossa Senhora. Para que a gente possa melhorar o nosso coração, ficar em paz e vamos meditar. Moisés quis ver a Deus, mas o Senhor Todo-Poderoso lembrou que a ninguém era possível contemplar o seu rosto sem cair morto. Deus é uma força que tudo supera e aniquila. Mas os planos de Deus chegam até a superar essas terríveis situações, em que era impossível o homem chegar à água da vida e viver. Essa superação é a encarnação, cuja imagem era a sarça, que ardia sem consumir-se. O verbo do século sem fim, na entranha da criatura. Os olhos purificados de Maria gozaram do olhar de Deus. Ela, a doce mãe da igreja e mestra dos apóstolos, amava a todos e desejava em seu coração ser útil a todos, dar-lhes uma doutrina pura em conformidade com as palavras de seu Filho. Meditando a mensagem Aqui está ela novamente, para poder fazer esta missão, cumprir esta missão. Às vezes nós ficamos achando que Nossa Senhora já fez tudo e que já passou e que agora ela descansa no céu sem mais preocupação. Não, a missão de Maria continua, enquanto os filhos de Deus estão aqui peregrinando. Porque ela sabe de quantas necessidades nós temos para não cair. Quantas tentações vêm para nos derrubar, para nos afastar do seu Filho Jesus, para nos tirar a fé. E ela se preocupa muito, muito com isso. Ela quer que cada um de nós possa estar cada dia mais perto, mais unido ao seu Filho Jesus, na graça da santidade. Por isso ela vem correndo para poder levantar aqueles que estão caídos, desanimados, entristecidos, desacreditados. Quantas coisas que às vezes abatem o nosso espírito, o nosso ser. E a gente fica realmente bem enfraquecido, como quase que doente, sem estar doente, mas como doente, sem forças. Pede a Maria. Pede a essa mãe. Ela acompanhou seu Filho Jesus nas mais profundas dores, nos mais profundos sofrimentos. E bem diz que Jesus encontrava força cada vez que ele olhava para essa doce mãe que estava ao seu lado. Ele tinha força para continuar. E assim nós, se seu Filho Jesus teve toda essa força olhando para ela, Ele sendo Filho de Deus, o Salvador, imagina quanto nós temos que olhar para ela, para também ter essa força. Vamos olhar para a Maria, que ela nos ajudará a chegar aonde precisamos. E vamos agora fazer a nossa oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro. Nós temos aqui a mística de Nossa Senhora do Desterro. E esta oração é para desterrar mal, mal feitos, mal olhados, invejas, pragas, maldições e todos os outros males, como a insônia, ansiedade, depressão, enfim, tudo aquilo que traz algum mal na nossa vida. Que você possa agora deitar, pegar o seu celular, que você possa colocar esta oração e você ficar bem tranquila, bem tranquilo. Que você possa expirar e expirar bem tranquilo. É a oração do perfume de Nossa Senhora. Esse perfume vai entrar pelas narinas, vai percorrer pelo teu corpo todo, vai entrar nas tuas células e vai desterrando o mal. Inspira e expira tranquilamente. Vá soltando todos os seus membros, porque quando a gente fica tenso, segurando, nós não conseguimos relaxar, não conseguimos ficar em paz. O nosso corpo precisa de se relaxar para o descanso. Aí você vai fazendo essa respiração tranquilamente, para que você possa adormecer em paz. Bem tranquilo, bem tranquila. Fecha teus olhos, silencia, que não tenha nenhum barulho, que você possa sim só meditar. Ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, atendei este filho, esta filha, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. libertais já, Senhor Jesus, libertais já, Senhor Jesus, libertais já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa Mãe, Nossa Senhora do Desterro, este filho, esta filha, que tanto sofre, desterrai definitivamente, enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo, e este sentimento de morte. Possa pôr agora tua mão sobre o coração, sentir o teu coração pulsar, se ele está pulsando tranquilamente, ou se ele está agitado, novamente você inspira e expira, bem devagarinho, e vá ficando em paz. Curai agora, ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, ou endurecido, porque até agora, não consegue perdoar uma traição, porque até agora, não consegue perdoar uma injustiça, por que até agora, não consegue perdoar um abuso, por que até agora, não consegue perdoar uma violência, por que até agora, não consegue perdoar um passado, ou por que até agora, não consegue perdoar uma mentira, por que até agora, não consegue perdoar uma pessoa, Porque até agora não consegue perdoar a si mesmo Ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido Não se sente amado nem valorizado Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé Ao terminar esta oração, que você possa continuar com o perfume de Nossa Senhora do Desterro Tendo um bom descanso Boa noite e até amanhã, se Deus nos permitir Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal de nossas vidas